Eu mal posso esperar pra ver como nossos filhos vão ser! Oh, eles puxaram a nós dois! Oi, mamãe! Não! Caramba, acho que o nosso filho acabou de morder a nossa filha! Parabéns pelos gêmeos! Aqui está a menina, ela é a cara da mãe! Ah, que anjinho! Ah, o menino acabou de me morder! Ai, deixa eu vê-lo! Por isso temos que colocar uma focinheira nele, assim ele não morde mais! O quê? Garoto mal versus garota boa! Olha, mãe, eu sei fazer trança no seu cabelo! Fica tão lindo! Acho que vai ficar melhor se eu cortar! Oh-oh! Meu cabelo! O que você fez? Eu vou amarrar essas mãozinhas travessas! Espera, uma Barbie? Vou cortar um molde de Barbie num papelão. Depois, vou fazer furos ao redor da cabeça e colocar lã em cada buraco pra fazer o cabelo. Agora é só amarrar pra garantir que fique seguro. E voilá! O cabelo tá pronto! Só preciso cortar o rosto da Barbie e colocar o meu rosto. Agora os meus filhos podem pentear meu cabelo como quiserem. Quando eu economizo dinheiro, eu coloco no meu cofrinho. Dinheiro? Eu poderia comprar muitos doces com isso! Quebrar! Uau! Isso é muito dinheiro! Isso é uma semana de doces! Ei! Me devolve! Parado aí mesmo! É o papai vestido de policial! Eu acho que houve um roubo! Você, meu jovem, está preso! Aqui está o seu dinheiro, senhora! Vamos! Você vai pro cantinho da prisão pra pensar no que você fez! Olha! Eu comprei esse cofre pra você! Coloca o seu dinheiro dentro e mantenha ele seguro com uma senha! E não conta pra ninguém, hein? Agora toca aqui! Me tira daqui! Espera! Eu posso simplesmente rastejar pra fora! Liberdade! Por que eu não consigo abrir? Vou quebrar! Mas ele nem quebrou! O papai está dormindo profundamente! Vou colocar um cobertor pra ele não acordar! Dorme bem, papai! Oh-oh! O que é aquilo? Parece que alguém construiu uma pista enorme de Hot Wheels indo direto pra boca do papai! Isso vai ser incrível! Vamos lá! E tá indo bem rápido! Quebrou meu dente! Isso! Missão cumprida! Ai! Minhas gengivas doem! Quem fez isso? Ai! Você, criança travessa! O que aconteceu? Olha só isso! Essa gominha de olho é tão suculenta! Que assustador! Por que ela tá se escondendo? Eu não posso ver isso! Garotos! Aqui está a comida, crianças! Comam tudo! Eu gosto de frutas e legumes! Eu odeio isso! Ops! Chega de doces! Comam os legumes! Não é justo! Oh! Eu tive uma ideia de como fazê-lo comer! Primeiro, vou fazer bolinhas de melancinha! Depois, transferi-las para uma tigela! Vou fazer o mesmo com o resto das frutas! Vou usar um palito para mergulhá-las em chocolate! Primeiro branco, depois azul! Depois, eu vou adicionar chocolate amargo para fazer a pupila! Para parecer um olho! As frutas em formato de olho estão prontas! Olha! Mais olhos para você! Legal! Eu quero experimentar! Hum! Que delícia! Bom trabalho, mamãe! Ele tá gostando muito! Não, não! Hã? Ele gosta tanto de olhos assim! Que estranho! A mamãe e o papai estão lendo em uma noite relaxante! Mas que tá prestes a ser interrompida por esse garoto malvado! Por que ele tá espalhando soldadinhos dele por todo o chão? Ih, parece que isso vai doer! Ainda mais quando o papai tirar o pé da mesa! Oh-oh! Ai, 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 ai! Eu fui atingido! Ele pisou no Lego também! Isso é um ataque duplo! Vocês dois, guardem os banquedos! Claro, mamãe! Eu sei um truque pra guardar bem rapidinho! Vou enrolar essa fita dupla face nas minhas mãos, assim! E agora elas estão pegajosas pra eu poder pegar meus Legos com facilidade! E voilá! Peguei todos! Vou colocá-los na minha caixa de brinquedos! Oh-oh! Colei as minhas mãos! Haha! Que garota boba! Espera! Como eu guardo? Ah, eu sei! Um jeito mais rápido! Um soprador de folhas! Vão soprar tudo como um furacão! E eles vão sumir num instante! Oh! Você soprou seus brinquedos pra debaixo da mamãe e do papai! Não é assim que se guarda! Me dá isso! Ei! É minha! Devolve! Arrumo uma boneca pra você! Não! Eu quero essa! Ai! Ah, não! O vaso vai cair! O cacto vai cair também! Uh! Ainda bem que não acertou ele! Bem a tempo! Ufa! Foi por pouco! Você tá bem, querida! Você vem aqui! Ah, não! Você quebrou o meu vaso! Chega de brinquedos! Limpa tudo agora! Eu odeio limpar! Tive uma ideia! Vou usar as cabeças das Barbies da minha irmã como vassoura! Aqui está a sua boneca de volta! Obrigada, mamãe! Oh! Cadê as cabeças das minhas bonecas? Peguei! 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 Ah, qual é? Por que você tem que jogar a bola aqui? Cadê? Uau! Isso parece uma porta de fada! Quem será que mora aqui? Oh! Um gatinho! Oi, gatinho! Vem brincar comigo! Mamãe, eu encontrei um gatinho! Onde você encontrou esse gatinho? Ele deve estar perdido! Ah, que fofinho! Eu quero brincar com ele! Mãe, eu encontrei uma cobra! O quê? Fica longe dessa coisa! Coloque ela de volta onde você encontrou! Para, para! Solta ela! Tá bom! Eu vou soltar ela! Pra onde essa cobra tá indo? Oh-oh! Eu tenho a sensação de que ela gosta do garoto mau! Ai, ela me mordeu! Ai, deixa eu ver a picada! Ah, não! Dois dentes de cobra! Já sei o que fazer! Vamos tirar com essa bomba dupla! Prontinho! Ai, que nojento! Ainda bem que eu consegui tirar! Eu desenhei um arco-íris bem lindo! Só isso? Eu não achei nada demais! Vou te mostrar arte de verdade! Olha só! Vou colar os marcadores com fita e aí vou desenhar um arco-íris na parede! Ha! É assim que se faz um arco-íris! Crianças, voltei! Uau! A minha filha é tão artística! Essa não! Isso é um desenho na parede? Claro que o meu filho é teimoso, como sempre! Desenhei um peixe no papelão pra ele colorir! Agora eu vou precisar de fita! Vou cobrir todo o pedaço de papelão com fita! O que a mamãe tá aprontando? Tcharam! Tcharam! O livro de colorir! Podem começar a pintar agora, crianças! Eu quero pintar a borboleta! E eu vou pintar o peixe! As crianças começaram a colorir imediatamente! Já dá pra ver quem tem mais experiência, né? Isso deve mantê-los ocupados! Acho que tem uma meleca gigante no meu nariz! Oh! É muita coisa! Isso é uma maneira divertida de lavar as minhas mãos! A espuma de flor é tão linda! Ei, mana! Alguém quer te cumprimentar! Ah! Já sai de perto de mim! Para! Para! Não! Crianças! O que tá acontecendo aqui? Olha as suas mãos! Vai lavar as mãos agora! Eu não quero! Quê? Como eu posso convencê-lo? Oh! Já sei! Esse nariz gigante é na verdade um dispensador de sabonete! Experimenta! Uau! Tem muita meleca saindo! Eu amo esse sabonete! Tudo limpinho! Isso foi tão legal! Vou sempre lavar as mãos agora! Ah! Sim! Ai, não! As crianças estão doentes! Pelo menos a menina sabe como usar uma máscara! Eu preciso beber uma xícara de chá quente com limão para me sentir melhor logo! Isso vai resolver! Bom, eu quero beber Coca-Cola porque a minha bebida favorita me faz sentir melhor! Oh, meus pobres filhinhos! Vocês têm que tomar um remédio! Só uma colherzinha de xarope pra tosse já ajuda! Eu não gosto de remédio! Ei, devolve a minha Coca! Oh! Espera, tenho uma ideia! Nada de Coca-Cola! Vou colocar mel pra adoçar! Depois vou misturar com xarope pra tosse e por fim vou adicionar limão também! Vou despejar essa mistura de volta na garrafa de Coca-Cola! Meu filho nem vai perceber a diferença! Essa é uma gelatina de Coca-Cola falsa! Aqui! Você pode tomar essa Coca-Cola, vai! Hum, eu amo gelatina de Coca-Cola! Isso é tão doce! Hum, adorei! Que bom! Ops! Mas eu acho que eu tô ficando doente também! Olha, um formigueiro! Esse formigueiro parece interessante! Vamos tentar derramar slime por cima! É um banho de slime! Isso é muito slime! Uau! Apareceu um buraco no meio! Acho que vai sair alguma coisa! O que será? Oh-oh! Você foi mexer no formigueiro! Agora as formigas estão vindo pra você! E vai doer, viu? Ai, saiam de mim! Ai, tá coçando muito! Eu tô tentando construir uma montanha de areia! Depois vou fazer um buraco no meio e derramar a água nele! Achei um tesouro! Olha a forma que tá se formando por baixo! Vamos revelar o que é! É um suporte de pirulito! Primeiro eu vou limpar com uma escova de dentes! Vou esfregar até ficar tudo limpinho! Isso parece divertido! Parece novinho em folha! Uau! Ele vem com um pirulito! Tô abrindo a porta! Ah, é um gatinho! Você é tão fofinho! Vem aqui, neném! Pobre gatinho! Você vem pra casa comigo! Bem-vindo à sua nova casa! Você quer explorar? Um cocô! Parece que ele já tá se sentindo confortável! Opa! Alguém pisou no cocô do gato! Uh, que dojo! Esse é o padrasto malvado da garota! Eca! Você trouxe um gato pra casa? Me dá isso aqui! Você, já pra fora! Quem é que tá na porta? Ei! Esse é o pai da garota! Hoje é o meu dia! Eu não consigo ver com todo esse xixi nos olhos! Pegue esse gato e vai embora! Ah, tá bom! Ai, você chegou! Entra! Vamos brincar com a Kitty! Eu tenho uma ideia! Vamos construir uma casinha pra Kitty! Ai, eu tô tão animada! Vamos começar! Primeiramente, temos que limpar essa mesa! Uh, quanta poeira! Inspira e sobra! Hum! Embaixo da mesa tá cheio de tenhas de aranha e aranhas! Devemos nos livrar disso também! Hã? Chicletes? Provavelmente tem uns 100 anos isso aqui! Eita! Tudo bem! Vamos construir! Primeiro, vou parafusar o cartão em cada lado da mesa! É só deixar a parte da frente aberta! E agora... Precisamos de janelas! Vou desenhar um coração enorme e recortar! O amor está no ar! Ah! Tem algo faltando! Eu quero colocar pop-its! Bem, esse marcador é inútil agora! Hora de pintar as paredes! Coloque o rolo na mesa e aplique tinta em todas as cores do arco-íris! Agora, vamos começar! Espalhe por toda a parede, assim! E temos paredes instantâneas de arco-íris! Perfeito! Espera aí! Não podemos nos esquecer da cortina! Uh! Achei uma! Uou! Privacidade! Valeu! As cortinas estão se fechando! Espero que tenham gostado do show! Isso parece legal! Em seguida, um tapete macio e fofinho feito a Kitty! Uau! Olha a sua nova casa, Kitty! Olha só para o rostinho dela! Acho que ela é bom! Meu ursinho! Ah! E ele está cheio de teias de aranha! Vai! Toma! O que eu faço com isso? Hum! Já sei! Esse cantinho especial é do Teddy! Vamos dar a ele um coração de pelúcia para abraçar! Eu vou costurar o coração nos pés para ele nunca largar! Não se esqueça de cortar o excesso de linha, hein? E melhor ainda! Essa é a caminha da Kitty! Parece que ela gostou, hein? Ela está dormindo agora! Nós arrasamos! Bom trabalho, papai! Ai! Cuidado com o balde! Uau! Ai! Você é desastrado! Eu bati a cabeça! Ai! Oh! Isso me deu uma ideia brilhante! Vamos cortar esse balde pela metade! Cuidado com os dedos, tá? Depois eu vou cortar dois quadrados e parafusá-los em duas pequenas tiras de madeira! Agora vou prender as laterais com um macarrão de piscina! E prontinho! Esse é um escorregador para gatinhos! Mas o escorregador é melhor quando tem uma piscina! Uh! Nossa! Esses pés precisam de um spa! Bem, ele pode ficar sem isso por enquanto! Vou pegar essa mini piscina inflável! Vou trocar isso por areia de gato! Uuuuh! O que é isso? Cocô de gato! Aqui está a piscina para o escorregador! Em vez de água, vou derramar orbes de água! Que incrível! Eu sou muito perfeccionista! Nossa! Isso foi cansativo! Hã? Haha! Olha para suas calças! Pô! Essa gatinha usou minha calça como um arranhador! Se é para arranhar, eu te dou um macarrão de piscina! Pique a lateral com um palito de churrasco e adicione um macarrão menor! Hum, e o que mais? Ah! Vou enrolar o macarrão de piscina com uma corda verde para ficar mais parecido com um cacto! Adicione flores e coloque em um vaso um cacto para se coçar! Serve de brinquedo e de decoração para a casinha da Kitty! A Kitty está bem feliz com seu brinquedo novo! Ela está de olho no prêmio! Que bom que você gostou! Eu preciso escovar o meu cabelo! Opa! Espera aí! Outra ideia bem colorida! Essas cerdas coloridas atraíram um gatinho! Vou fixá-las na parede! Acho que ela gostou do novo mordedor! Acho que ela gosta mais das suas calças, pai! Depois de tudo que eu fiz! O papai é o melhor poste para coçar! Oh-oh! O papai está tramando alguma coisa! Consegui! Shhh! Vou levar esses chinelos! Valeu! Ah! O que aconteceu? Eu não estou aqui! Ah! Tudo bem! Vou prender os chinelos na parede e usá-los como prateleiras! É pra lá que vão as coisas de limpeza da Kitty e os petiscos! E é pra lá que vão os brinquedos de gatinho! Que fofura! E um peixe pendurado no teto! Perfeito! Tá tudo pronto! A casinha da gatinha tá completa! Gatinha! Cadê você, gatinha? Achei! Tem algo de errado com ela! Gatinha! Acorda! Papai! Me ajuda! Emergência! O que foi? Acho que a Kitty tá doente! Vamos levá-la pro hospital! Hora de brincar de doutor! Ela parece meio pálida! O que é que ela tem? Eu vou verificar o pulso dela primeiro! Ah, minha querida! O coração dela tá ficando fraquinho! Ela vai morrer! Vamos precisar de algo! Já sei! Parece que temos que injetar um remédio! Ela vai ficar bem! Funcionou! Não funcionou! Acho que é hora de usar um desfibrilador! Ah! Tão elétrico! A Kitty ainda não acordou! Mas tenho certeza que vai! Ai, olha! Ai, não! A Kitty tá desmaiada! Precisamos reanimá-la! E se tentarmos alimentá-la? Eu encontrei um petisco pra gatos! Comida de gato? Hum, a gente pode tentar! Vamos abrir! Rápido! Pegue uma colherada e alimente-a! Funcionou! Essa gatinha só queria comer o tempo todo! Uh! Ela tá viva! Isso! Foi um grande susto! Ai, eu tô com a barriga roncando! Tô com fome! Ok, vamos buscar comida! Eles tão passando muito tempo juntos! Agora é a minha chance de dar uma imagem ruim ao papai! Vou colocar cartazes sobre cocô de cachorro! A casinha da gatinha está oficialmente aberta pros cãs fazerem cocô! Ai, não! Um cachorro realmente fez cocô na casinha da Kitty! Voltamos! Da próxima vez, a gente faz uma casinha maior! Hum, tem algo fedendo! Você tá sentindo? Sim! Ah! Olha! O que? Como a gente se livra disso? Deixa eu pensar! Hum! O ultra coletor de cocô! A gente consegue pegar facilmente todos os cocôs! Ui, que nojo! Bem, tá tudo bem agora! Ah! Meu plano falhou! Inacreditável! Ah! O que aconteceu? Eu não consigo achar a Kitty! Kitty! Vamos procurá-la! Onde você acha que a Kitty está se escondendo? Você a viu? Temos que continuar procurando! Ah! Você ouviu isso? Ah! Dentro da mochila! Ah! Acho que eu sei onde a Kitty está! Oh, Kitty! Oh, Kitty! Oh, Kitty! Você tá aqui? Aham! Achei você! Ela tava na sua mochila o tempo todo! Kitty! Eu achei que tinha perdido você! Problema resolvido! Ah! Espera aí! Um foguete e uma mochila? Hora de criar! Primeiro, vou desenhar um círculo no meio da mochila! Vou usar o globo como guia! Então, vou recortar o círculo pra fazer um buraco! Colocamos um foguete ao redor! E a seguir, colocarei o globo sobre o buraco! Prontinho! Uma bolsa de foguete pra Kitty! Entra no seu foguete! Eu preciso ter cuidado! Ele não pode descobrir que eu tô com a Kitty! O que foi esse barulho? Você trouxe o gato? Eu não sei do que você tá falando! Deixa pra lá! Eu devo ter ouvido coisas! O pelo da Kitty é tão macio! Ai não! O pelo dela tá sujo! Vamos olhar mais de perto! Caramba! Tá cheio de germes e vermes! Temos que retirá-los com uma pinça! Infestação de vermes! Essa aranha parece ter uma mordida venenosa, hein? Que nojo! Vamos escovar o pelo da Kitty com esse pente especial! Ele tira toda a sujeira e os pelos mortos! Agora pressiona a escova pra empurrar o pelo pra fora! Tem mais! Um chapéu de gatinho feito de pelo! Bela maneira de reciclar e ter estilo! Quanta coisa divertida pra fazer nessa casinha de gatos peluda! A Kitty tá pronta pra um dia inteiro de soneca! Eu vejo vocês na próxima! Olha só isso! Essa gominha de olho é tão suculenta! Ah! Que assustador! Hã? Por que ela tá se escondendo? Não! Eu não posso ver isso! Ah! Garotos! Ah! Aqui está a comida, crianças! Comam tudo! Eu gosto de frutas e legumes! Eu odeio isso! Ops! Chega de doces! Comam os legumes! Não é justo! Oh! Eu tive uma ideia de como fazê-lo comer! Primeiro vou fazer bolinhas de melancinha! Depois transferi-las para uma tigela! Vou fazer o mesmo com o resto das frutas! Vou usar um palito pra mergulhá-las em chocolate! Primeiro branco, depois azul! Depois eu vou adicionar chocolate amargo pra fazer a pupila! Pra parecer um olho! As frutas em formato de olho estão prontas! Olha! Mais olhos pra você! Legal! Eu quero experimentar! Hum! Que delícia! Bom trabalho, mamãe! Ele tá gostando muito! Não! Não! Hã? Ele gosta tanto de olhos assim! Que estranho! Olha, mãe! Eu sei fazer trança no seu cabelo! Fica tão lindo! Acho que vai ficar melhor se eu cortar! Oh-oh! Meu cabelo! O que você fez? Eu vou amarrar essas mãozinhas travessas! Ah! Espera! Uma Barbie? Hum! Vou cortar o molde de Barbie num papelão! Depois vou fazer furos ao redor da cabeça e colocar lã em cada buraco pra fazer o cabelo! Agora é só amarrar pra garantir que fique seguro! E voilá! O cabelo tá pronto! Só preciso cortar o rosto da Barbie e colocar o meu rosto! Agora os meus filhos podem pentear meu cabelo como quiserem! Quando eu economizo dinheiro, eu coloco no meu cofrinho! Dinheiro? Eu poderia comprar muitos doces com isso! Quebrar! Uau! Isso é muito dinheiro! Isso é uma semana de doces! Ei! Me devolve! Parado aí mesmo! É o papai vestido de policial! Eu acho que houve um roubo! Você, meu jovem, está preso! Aqui está o seu dinheiro, senhora! Vamos! Você vai pro cantinho da prisão pra pensar no que você fez! Olha! Eu comprei esse cofre pra você! Coloca o seu dinheiro dentro e mantenha ele seguro com uma senha! E não conta pra ninguém, hein? Agora, toca aqui! Me tira daqui! Espera! Eu posso simplesmente rastejar pra fora! Liberdade! Por que eu não consigo abrir? Vou quebrar! Mas ele nem quebrou! A mamãe e o papai estão lendo em uma noite relaxante! Mas que tá prestes a ser interrompida por esse garoto malvado! Por que ele tá espalhando soldadinhos dele por todo o chão? Ih, parece que isso vai doer! Ainda mais quando o papai tirar o pé da mesa! Oh-oh! Ai, 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 ai! Ah, 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 ah! Eu fui atingido! Ele pisou no Lego também! Isso é um ataque duplo! Vocês dois, guardem os banquetos! Claro, mamãe! Eu sei um truque pra guardar bem rapidinho! Vou enrolar essa fita dupla face nas minhas mãos, assim! E agora elas estão pegajosas pra eu poder pegar meus Legos com facilidade! E voilá! Peguei todos! Vou colocá-los na minha caixa de brinquedos! Oh-oh! Colei as minhas mãos! Haha! Que garota boba! Espera! Como eu guardo? Ah, eu sei! Um jeito mais rápido! Um soprador de folhas! Vão soprar tudo como um furacão! E eles vão sumir num instante! Oh! Se você soprou seus brinquedos pra debaixo da mamãe e do papai! Não é assim que se guarda! Hã! Pega! Peguei! Pega você! Ah, qual é? Por que você tem que jogar a bola aqui? Cadê? Uau! Isso parece uma porta de fada! Quem será que mora aqui? Oh, um gatinho! Oi, gatinho! Vem brincar comigo! Mamãe, eu encontrei um gatinho! Onde você encontrou esse gatinho? Ele deve estar perdido! Ah, que fofinho! Eu quero brincar com ele! Mãe, eu encontrei uma cobra! O quê? Fica longe dessa coisa! Coloque ela de volta onde você encontrou! Para, para! Solta ela! Tá bom, eu vou soltar ela! Pra onde essa cobra tá indo? Oh, oh! Eu tenho a sensação de que ela gosta do garoto mau! Ai, ela me mordeu! Ai, deixa eu ver a picada! Ah, não! Dois dentes de cobra! Já sei o que fazer! Vamos tirar com essa bomba dupla! Prontinho! Ai, que nojento! Ainda bem que eu consegui tirar! Olha, um formigueiro! Esse formigueiro parece interessante! Vamos tentar derramar slime por cima! É um banho de slime! Isso é muito slime! Uau! Apareceu um buraco no meio! Acho que vai sair alguma coisa! O que será? Oh, oh! Você foi mexer no formigueiro! Agora as formigas estão vindo pra você! E vai doer, viu? Ai, saiam de mim! Ai, tá coçando muito! Eu tô tentando construir uma montanha de areia! Depois vou fazer um buraco no meio! E derramar água nele! Achei um tesouro! Olha a forma que tá se formando por baixo! Vamos revelar o que é! É um suporte de pirulito! Primeiro eu vou limpar com uma escova de dentes! Vou esfregar até ficar tudo limpinho! Isso parece divertido! Parece novinho em folha! Uau! Ele vem com um pirulito! Eu desenhei um arco-íris bem lindo! Só isso? Eu não achei nada demais! Vou te mostrar arte de verdade! Olha só! Vou colar os marcadores com fita e aí vou desenhar um arco-íris na parede! Ha! É assim que se faz um arco-íris! Crianças, voltei! Uau! A minha filha é tão artística! Essa não! Isso é um desenho na parede? Claro que o meu filho é teimoso, como sempre! Desenhei um peixe no papelão pra ele colorir! Agora eu vou precisar de fita! Vou cobrir todo o pedaço de papelão com fita! O que a mamãe tá aprontando? Tcharam! O livro de colorir! Podem começar a pintar agora, crianças! Eu quero pintar a borboleta! E eu vou pintar o peixe! As crianças começaram a colorir imediatamente! Já dá pra ver quem tem mais experiência, né? Isso deve mantê-los ocupados! Acho que tem uma meleca gigante no meu nariz! Oh! É muita coisa! Isso é uma maneira divertida de lavar as minhas mãos! A espuma de flor é tão linda! Ei, mana! Alguém quer te cumprimentar! Ah! Ah! Já sai de perto de mim! Para, para, não! Criançaço! O que tá acontecendo aqui? Olha as suas mãos! Vai lavar as mãos agora! Eu não quero! Quê? Como eu posso convencê-lo? Oh! Já sei! Esse nariz gigante é, na verdade, um dispensador de sabonete! Experimenta! Uau! Tem muita meleca saindo! Eu amo esse sabonete! Tudo limpinho! Isso foi tão legal! Vou sempre lavar as mãos agora! Ah! Tchim! Ai, não! As crianças estão doentes! Pelo menos a menina sabe como usar uma máscara! Eu preciso beber uma xícara de chá quente com limão pra me sentir melhor logo! Isso vai resolver! Bom, eu quero beber Coca-Cola porque a minha bebida favorita me faz sentir melhor! Oh, meus pobres filhinhos! Vocês têm que tomar um remédio! Só uma colherzinha de xarope pra tosse já ajuda! Eu não gosto de remédio! Ei, devolve minha coca! Oh! Espera! Tenho uma ideia! Nada de Coca-Cola! Vou colocar mel pra adoçar! Depois vou misturar com xarope pra tosse! E por fim vou adicionar limão também! Vou despejar essa mistura de volta na garrafa de Coca-Cola! Meu filho nem vai perceber a diferença! Essa é uma gelatina de Coca-Cola falsa! Aqui! Você pode tomar essa Coca-Cola! Vai! Hum! Eu amo gelatina de Coca-Cola! Isso é tão doce! Hum! Hum! Adorei! Que bom! Ups! Mas eu acho que eu tô ficando doente também! Me dá isso! Ei! É minha! Devolve! Arrumo uma boneca pra você! Não! Eu quero essa! Ai! Ah não! O vaso vai cair! O cacto vai cair também! Uh! Ainda bem que não acertou ele! Bem a tempo! Ufa! Foi por pouco! Você tá bem, querida! Você vem aqui! Ah não! Você quebrou meu vaso! Chega de brinquedos! Limpa tudo agora! Eu odeio limpar! Tive uma ideia! Vou usar as cabeças das Barbies da minha irmã como vassoura! Aqui está a sua boneca de volta! Obrigada, mamãe! Oh! Cadê as cabeças das minhas bonecas? O papai está dormindo profundamente! Vou colocar um cobertor pra ele não acordar! Dorme bem, papai! Oh! O que é aquilo? Parece que alguém construiu uma pista enorme de Hot Wheels indo direto pra boca do papai! Isso vai ser incrível! Vamos lá! E tá indo bem rápido! Quebrou meu dente! Isso! Missão cumprida! Ai! Minhas gengivas doem! Quem fez isso? Ai! Você, criança travessa! O que aconteceu? Ok! Aqui está o seu almoço saudável! E é melhor comer a maçã, hein? Não! Ai! Oh! O que foi? Meu dente tá mole! Ai, não! Espera aí! Deixa eu puxá-lo! Vamos! Não tenha medo! Sem chance! Entendi! Então vamos retirar com isso! Ha ha ha! Isso vai ser bem mais fácil! Não, não, não! Fique parada! Para com isso! Sai daqui! Deixa que eu cuido disso! Ufa! O que a gente faz com seu dentinho, hein? Vou tentar retirar com cuidado! Não! Vai doer! Como eu posso arrancar o dente dela rapidamente? Já sei! Um arco e uma flecha? Vou enrolar uma ponta do barbante em volta da flecha e então vou enrolar a outra ponta em volta do seu dente. Nada é mais rápido do que uma flecha voadora! Só preciso ter certeza de que o barbante está seguro em volta do seu dente. Isso vai resolver! Pronta? Bora! Funcionou! O dente caiu! Ai não! A pobrezinha está doente! Ah! Esse catarro foi longe, hein? Ufa! Tá cheio de germes! Luvas? Check! Xarope pra tosse e óculos de segurança? Check! Proteção completa! Tenho que me apressar! Ai! Não tosse em mim! Você tem que tomar o seu remédio! Eu não quero remédio! Ah! Então é assim! Eu vou colocar o remédio em uma seringa então! Essa agulha vai doer mais! Ha ha ha! Não! Isso é tão assustador! Para! Para! Ai meu Deus! Para com isso! Eu tenho uma ideia melhor! Um pote azedo! Vou substituir os doces por xarope pra tosse! E vou adicionar granulados pra deixar mais divertido! Olha! Você pode mergulhar seu pirulito no doce de morango! Experimenta! Hum! Que delícia! Eu sabia que esse truque ia dar certo! Vamos Barbie! Vamos! Ai não! Ela caiu! Bip! Bip! Para! Scooter passando! Oh! Você arrancou a cabeça da minha Barbie! Oh! O que foi isso? Por que essa garota tá chorando? O que foi? Você quebrou a cabeça da minha Barbie! Ah! Hora de chorar! Eu vou consertar! Olha! Você tem outra boneca! Vou arrancar a cabeça dessa boneca e dar um novo corpo pra Barbie! Perfeito! Que assustadora! O que você fez dessa vez? Ela não gostou da nova Barbie! Ah! Que horror! Precisamos de um novo plano! Pikachu! Isso me deu uma ideia! Desculpa Barbie! Temos que cortar o seu cabelo! Tenho que cortar todo o seu cabelo! Agora que ela está careca, será mais fácil enrolar a massinha em volta da cabeça e do corpo! Parece que a Barbie tá se transformando em outra coisa! Em seguida, vamos dar ao corpo um banho de tinta amarela! Então, polimos com um pincel! Vamos dar olhos adoráveis, nariz, sorriso feliz e bochechas coradinhas! Aposto que você já adivinhou quem é com essa cauda e essas orelhas! É o Pikachu! Uau! É o Pikachu! Meu novo amiguinho! Ufa! Excelente ideia! Eu adoro pirulitos! Ah! Um rato! Ah! E o pirulito deu um mergulho feio no cocô! Ah! O que foi? Meu pirulito tem cocô! Ai, que nojo! Quer um pirulito peludo? Mãos ao alto! Ah! Não atira! Tire esse pirulito da criança! Ah! Ai, não! Ela realmente vai atirar no policial do mal? Ah! Ah! Por favor, não atire em mim! Eu tenho filhos! É só uma arma de pirulito, bobinho! Peguei vocês! Quê? Eu tô fora daqui! Nós pegamos ele, não é? Você gostou da sua nova arminha de pirulitos? Aham! É tão divertida! Ai, não! Eu deixei cair! Mas olha! A arma protegeu meu pirulito! Bem, bem, bem! Ah! Você me pegou! Tenho que ir! Eu preciso fazer cocô! Concentre-se! Ah! O cocô saiu! Ai, não! A descarga tá quebrada! Alerta vermelho! O banheiro tá entupido! Não podemos ter cocô inundando essa sala, hein? O que aconteceu? Uou! O que você fez? Não podemos simplesmente fechar a tampa? Tenho que fechar isso com fita adesiva! Não! Inútil! O que tá acontecendo? Olha isso aqui! Ai, meu Deus! Sai daqui! Eu vou cuidar disso! O que eu faço? Oh! Vamos verificar o tanque! Como suspeito, está sujo e cheio de lixo! Ainda bem que eu tenho uma bomba sanitária! É só colocar e observar como ela limpa o tanque de água! E não se esqueça de dar descarga! Tchauzinho, cocô gigante e brilhante! Ninguém quer você aqui! Eita! Eu não acho que esse cocô vai caber no cano! Ah, vou pegar com as mãos! Que nojo! Agora um pouco de espuma de limpeza! Dê um bom spray giratório no meio e em seguida adicione algumas cápsulas misteriosas! Cápsulas misteriosas? E agora? Bem, temos que colocar um pouco de sabão, é claro! Por que você não tenta? Isso é divertido! Açúcar, tempero e tudo de bom! Tantas bolhas! Saúde! Ok, é hora de misturar tudo! Olha, as cápsulas misteriosas eclodiram! Vamos enxaguar e descobrir o que são! Ah! Squishies de ursinhos de pelôcia! Ai, eu vou cuidar deles! Ai, tô com tanta fome! Uau! Quantos cogumelos! Eu vou comer todos! Eu não sei se esses cogumelos são seguros, hein? E um cacto? Eu vou comer o cacto também! Oh-oh! Não coma isso! Ai! Tem um espinho na minha língua! Socorro! Onde está o bandido? Quê? Minha língua! Espera! Eu vou tirar com um alicate! Não! O que é aquilo? Não traga isso perto de uma criança! Vai! Pobrezinha! Isso deve ter doído! Não se preocupa! Eu tenho um kit de primeiros socorros! A bomba! Vou usar isso pra bombear o espinho! Nem doeu! Ufa! Eu tô feliz que funcionou! Eu não quero comer esse mingau de vermes! Tô com sede! Vou beber um pouco de água da torneira! Isso me parece mais com um molho de soja! Eca! A água tá suja! Nada supera o bom e velho sushi! Posso ter melhores condições de comida e de água? Mas eu tô com fome! Ah, ok! Me dá o seu mingau e toma isso aqui! Hã? Vou enrolar o mingau em uma bola de sushi! E usar as pernas da Barbie como pauzinhos! E a sua refeição tá prontinha! Você até pegou o seu shoyu! Mergulhe aqui e coma! Eu não quero! Eu disse pra comer! Não! Não desperdice a comida! Não! Ei! O que você tá tentando dar pra ela? Me dá isso! Eu disse daqui! Um chefe deve provar a sua própria comida, não é mesmo? Você é um policial, não é um chefe! A água tá tão suja! O que eu faço? Já sei! É hora de fazer alguns trabalhos manuais! Vou cobrir a parte superior de uma garrafa d'água com lenço de papel e prender com um elástico. Vire de cabeça pra baixo e coloque em um vaso. Junte um punhado de areia azul e coloque na garrafa. Agora vou adicionar algumas pedras. E cascalho colorido! Prontinho! Parece perfeito! Por último, vou adicionar a água suja. É um purificador de água instantâneo! Ah! Ficou incrível! Vamos ver se funciona! Olha só! A água tá cristalina! É seguro beber a água agora! Uau! Uau! Saúde! Belo truque! Eu tô com tanto medo! Oh! Luzes apagadas! Vai dormir! Eu odeio ficar no escuro! Eu não sei se eu consigo dormir! O que é esse barulho? Ela não sabe que não pode pendurar o pé pra fora da cama, senão o monstro vem! Lá vem ele! Lá vem ele! Ai não! Ele vai pegar o pé dela! Ah! Ah! Socorro! Tem um monstro aqui! Uau! O que foi esse barulho? O que você tem? Tem um monstro debaixo da minha cama! Monstros! Monstros não existem! Oh! Ok! Espera aí! Eu trouxe companhia pra você! Vem aqui! É! E aí, garota! Esse prisioneiro parece um gangster! Eu vou ler algumas historinhas assustadoras pra você! Oh! Sim! Deixa eu te contar uma história sobre um monstro gigante! Você tá me assustando! O monstro está de volta e trouxe um amigo! Hã? Hã? Sai daqui! Tô com medo! Eu também! Eu acho que esse prisioneiro não é tão durão, afinal! O que tá acontecendo? Por que vocês estão gritando? Tem um monstro debaixo da cama! Como nos livramos de monstros? Já sei! Vou levar esse pote! Obrigadinha! Primeiro, vou colocar bicarbonato de sódio na jarra! Depois, vou adicionar óleo vegetal e encher até a borda! Agora, coloque um pouco de vinagre em uma tigela separada e adicione corante alimentar verde! Agora, vai misturando! E despeje tudo na jarra! Parece lava, né? Hum, melhor ainda! Coloque o pote em cima de uma luz e é uma lâmpada de lava! Uau! É uma lâmpada de lava! Olha só pra essas cores! Amei! Funcionou! Shhh! Ela tá dormindo! O que você ainda tá fazendo aqui? Volte pra sua cela! Não espanta que seja difícil achar a chave certa! Ah! Eu quero esses squishies! Tudo bem! Hora de comer! Mingau com cobertura de vermes! Mas eu não quero comer isso! Ei! Cuidado! Apertou os dedos dela! Caramba! Meu Deus, deixa eu ver! Ai não, que horrível! Vamos cobrir isso com uma luva de boxe! Aqui está, campeã! Hã? O que tá acontecendo? Ela tá treinando pra ser boxeadora! Eu não acredito! Eu não acredito! Deixa eu ver! Não! Você tá ferida! O que você fez? Eu sinto muito! Foi a porta! Squishies? Hum... São macios! A policial boa está tramando alguma coisa! Vou colocar os squishies nas grades da prisão! E um na fechadura também! Tão molingos! E mais um aqui... E aqui! Os squishies não deixam a porta bater! Que legal! Isso é contra as regras! Temos que trancar essa porta! Você fala demais! Talvez precise de um lanchinho! Hum... Salas de espera de hospitais são tão entediantes! Uma espinha enorme! Eu quero espremer! Ai! Essa espinha parece um vulcão! E tá espirrando por toda a parte! Para de me bater! Ah! Ah não! Hayley, o que você fez? Eu não vou deixar isso passar! O que ele vai fazer? Vocês estão presas! A pobre mãe e a Hayley estão na cadeia! Tira a gente daqui! Filho, quero te mostrar as prisioneiras que você vai vigiar! E claro, você tem que vestir o uniforme de policial! Uau! Eu fiquei demais! E meu cacetete acende que nem um sabre de luz! Quero testar! Hey! Recue! Ah! Bom trabalho, filho! Você me enche de orgulho! Eu tô tão doente! Eu acho que preciso espirrar! Ah! Tchê! Caramba! Todos os germes estão indo em direção a Hayley! Ah! Ah! Tchê! Ah! Pai! Meu filho tá doente! Preciso chamar um médico! Ajuda! Cheguei! Seu filho tá doente! Eu tenho a solução perfeita pra isso! Vou pegar o meu kit de primeiros socorros! Aham! Um comprimido! Você precisa engolir! É muito grande, mas tudo bem! Vou tentar! Ah! Ai, não! O Hayley tossiu o comprimido em direção às barras da cadeia! Achado não é roubado! Esse médico precisa aprender uns truques! Vou colocar o comprimido dentro de uma seringa e enchê-la com água! O comprimido está todo dissolvido, então a minha filha pode beber! Aqui, toma isso! É igual suco! Que delícia! E eu me sinto muito melhor! Obrigada, mamãe! Entendi! Por que não pensamos nisso? Pega essa, doutor! Um triturador de comprimidos? Hã? Então é só colocarmos o comprimido dentro e fecharmos! Basta ficar girando até que o comprimido se transforme em pó! Perfeito! Agora vamos despejá-lo num copo com água e deixar misturar! Belo troque! Aqui! Beba isso! Bem, isso nos salva de outro acidente de engasgo! Olha! O monstro das sombras vai assombrar as crianças! Gente, acorda! Ai! Papai! Nos ajudem! Uaaaaah! O que houve? O que foi? Os pais estão aqui pra confortar os filhos! Volta a dormir, querida! Eu quero que você durma comigo! Sua cama é muito pequena! Tá bom! Ai! Machuquei a cabeça! Um travesseiro? Já sei! Vou transformar num travesseiro de abraçar pra você se sentir mais segura! Vou até colocar uma foto minha por cima! Hora de dormir! Que frio! Não tem cobertor, então vou me cobrir com um colchonete! Escaneando a área! Tudo limpo! Você pode voltar a dormir! Mas eu ainda tô com medo! Olha, é o seu brinquedo da Patrulha Canina! Tenha uma ideia brilhante! Luminárias da Patrulha Canina e luminárias de pelúcias fofas pra te proteger enquanto você dorme! Isso funcionou, hein? Uh! Atenção! Tem um novo companheiro de cela chegando! Aquele cara tem muitas tatuagens! Uau! Senta enquanto eu preencho a papelada! Isso vai me manter ocupado por um tempo! Suas tatuagens! Eu também quero algumas! Você quer? Me dá um segundo! Eu trouxe uma agulha de tatuador comigo! Faz no meu braço! Ei! Me dá isso! Ups! Você é muito chato, pai! Já sei! E que tal essas tatuagens de doce? Elas vêm nos seus personagens favoritos da Patrulha Canina! Vamos tentar fazer uma na sua mão! Legal! Você também pode lamber como um pirulito! Essa tatuagem é muito doce! Eu tenho tatuagem! Hum! A mamãe pobre segurou a língua do Aiden pra que pudessem roubar o chocolate dele! Nojento! Tesouro salvo! Bem, eu vou te mostrar um truque! Vou derreter o chocolate usando um isqueiro! Depois vou fazer formas de borboleta usando chocolate derretido! É uma tatuagem de chocolate 3D, então também é comestível! Hum! Que delícia! Eu vou comer o resto do chocolate sozinha! Bem gostoso, né? Eu tô tão entediado! Eu queria brincar! Isso é um ouriço? Uou! Quê? Vamos pegá-lo! Espera! Vem cá! É meu! Peguei! Peguei! E é isso que acontece quando você toca no ouriço! Ai! Ele me espetou! Não se preocupe! Eu tenho solução pra isso! Meu kit de primeiros socorros está comigo! Está super protegido num cofre e escondido em locais diferentes! O extrator! Rápido e fácil! E nem vai doer! Prontinho! Que legal! Oi, tadinha! Isso deve ter doído muito! Já sei! Vou usar um canudo pra puxar o espinho! Pronta! Ah, não! O espinho passou pra língua da mamãe! Eu sei como transformar uma solução ruim num novo visual fashion! Agora eu sou uma descolada! Rock'n'roll! Uh! É isso aí! Ah! Terminei uma garrafa inteira de Coca-Cola! Ops! Agora eu preciso fazer xixi! O que foi? Você precisa do banheiro? Ele fica aqui! Chegamos! Ei, cai fora! Um pouco de privacidade! Sai! Já! Tanto faz! Deixei um presente no vaso pra você! Que nojo! Eu não quero mais usar o banheiro! Vou chamar a faxineira! Eu tô pronta pra batalha! Esse é o inimigo mais forte que já enfrentei! Mas não se preocupe! Com apenas alguns borrifos de limpador de vaso... E um bom esfregão... Agora isso! Cheira a vitória! Aí! Finalmente eu posso fazer xixi! Ah! Que alívio! Essa não! Eu preciso muito fazer xixi! O que o Skibid tá fazendo aqui? Hã? Que medo! O que você tá fazendo? Eu quero a minha Nutella! Feche os olhos! Ele é tão nojento! Hum! Você quer um pouquinho? Sai daqui, criatura feia! Nunca mais volte! Ele não vai embora! Então vamos fazer uma solução alternativa! Primeiro vou colocar o bicarbonato de sódio numa tigela! Depois adicionar um pouco de ácido cítrico! Em seguida algumas gotas de detergente! Agora é só misturar até virar uma bomba de banho! Tadã! Tampe os ouvidos! Pronta? Vou jogar! Oh! Uma explosão! Prontinho! O vaso sanitário tá limpo e brilhante! Por que você não tenta usá-lo? Eu não vou olhar! Você precisa de privacidade! Olha! Vou pegar uns doces com a boca! Eu sou muito bom nesse truque! Ai! Ficou presa no meu nariz! Papai tá aqui! Caramba! Já sei o que fazer! A gente tem que aspirar! Ai! Ai! Meu nariz! Puxa! Puxa! Você me transformou num bolo de poeira! Achei! Eu achei um doce! Isso parece bom! Para! Hã? Não coma isso! É muito nojento! Precisamos jogar isso fora! Opa! Eu quero doce! Tive uma ideia! Primeiro pegue uma colherada de açúcar e derreta até virar um líquido assim! Pegue um palito de picolé e mergulhe no doce! Depois deixe endurecer! Pronto! Um pirulito doce! Uau! Adorei! Esse é o doce mais gostoso de todos! Um policial como o Aiden também deve adorar rosquinhas! Ele tá fazendo uma bagunça! Quê? Olha só pra você! Seus dentes estão muito sujos! O médico! Qual a emergência? Aí está você! Quem está em apuros? Isso aí não é comer... Não tão rápido! Eu pago o dobro se você limpar os dentes dele! Você pode usar essa escova circular especial e o Baby Yoda vai te ajudar a colocar a pasta! Ela pode escovar os meus dentes de cima pra baixo de uma só vez! E eles ficaram brilhando! Ei! Você roubou o queijo do rato! Eu tô com fome! Quero comer queijo! Que delícia! Que cheiro é esse? Tá vindo... Da boca da minha filha! O hálito dela tá tão fedido! Preciso fazer ela escovar os dentes! Tá bom, querida! Temos que escovar os dentes! Espera! Quê? Estamos sem pasta de dente? E agora? Ahá! O que ela tá planejando com essa argila? Primeiro, coloque numa tigela e encha com água. Depois, adicione algumas pitadas de sal. Depois, uma colher de sopa de óleo de coco. Por último, adicione um pouco de bicarbonato de sódio. Agora, misture tudo até ficar pastoso. E temos uma pasta de dente caseira. Mas a escova de dentes está tão suja. Vamos usar uma escova de dentes nova. Já! Cortei a escova ao meio e coloquei lado a lado pra que possam facilmente escovar os dentes de cima e de baixo de uma vez. Agora, vamos mergulhar cada lado da pasta de dente e experimentar. Uau! Isso torna a escovação dos meus dentes muito mais fácil. Tudo limpinho! Caramba! Que cobra enorme! A Haley tá tramando algo suspeito. Hum, tatuagem de cobra maneira! A gente tá quase terminando. A mãe pobre é a tatuadora do policial. Coitadinho! Você merece sair. Eu tô com um pressentimento ruim. A cobra tá escapando da gaiola. Tô quase terminando a tatuagem. A tatuagem 3D tá ficando ainda mais avançada, né? Hã? Isso é uma cobra de verdade? Quê? Como ela chegou aqui? Toto de A 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 Tchau, tchau.